Bem-vindos a mais um Me Ajuda, o vídeo da Revo, onde a gente responde as suas perguntas e questionamentos desenhísticos, existenciais e às vezes até 3D aí pelo Gustavo. E a dúvida de hoje é... Afinal, existe Dom? Dom? Existe? Ah, você tá olhando pra ele, né? Eu não acredito em não, eu não acredito. Eu tenho muitas histórias de vitória e perseverança aí na minha vida, que até não tem a ver com desenho. Antes de eu seguir carreira como desenhista, como artista, eu queria ser músico. Mas eu tenho, eu tenho... Eu sou Tom Def, como é que fala isso em português? Mudo. Errou! Errou! Não, eu não consigo, eu não consigo distinguir Tom, as notas, nunca consegui. Hoje em dia, eu sou muito melhor, mas foi tipo muito esforço no início, assim, porque eu queria muito aquilo. Eu não ouvia absolutamente nada, se tu tacava um réu, um dó, pra mim era a mesma merda. Eu não conseguia ver diferença nenhuma, sabe? Depois de, ó, de uns 1, 2 anos, 3 anos, eu comecei a pegar, sabe? Algumas paradas, assim. Eu acho que música é uma coisa muito parecida, né? É uma... Muitos conceitos se aplicam à mesma coisa. Então, eu acho que se eu conseguir sair do lugar, meio que, como é que fala? Desmistificou, pra mim, o lance do dom. E eu vou abrir um parêntese aqui. Vou abrir um parêntese aqui, porque aqui tem informação pra você. É... Uma vez, um professor meu me mostrou um livro... Eu sabia que ele ia fazer essa história. Eu conheço essa história. Uma vez, um professor meu me mostrou um livro que explicava... Explicava, assim, ele falava sobre esse lance da genialidade, né? Do dom, assim. Então, é um livro que foi feito com estudos com músicos de orquestra. Eles queriam, meio que, conseguir entender qual era a diferença de um cara que é bom pro cara que era muito bom, pro cara que era excelente, pro cara que era mais do que excelente, e o cara que era, tipo, considerado gênio, sabe? E no final das contas, depois de tudo, assim, se resumia a que, às vezes, o cara que era, tipo, gênio, ele praticava, tipo, o dobro do cara que era, tipo, excelente. E o cara que é excelente, ele praticava mais do que o cara que era muito bom. E o cara que era muito bom, praticava mais do que o cara que era bom. E aí, eu fiquei assim... Tipo, é verdade, né? Então, acho que se eu persistir, se eu continuar botando hora aqui, uma hora eu vou sair do lugar. Não é possível que você pratique, pratique e não fique melhor, né? Uma coisa que é muito comum, da galera, pra validar a questão do dom, é quando eles pegam pessoas, geralmente, muito novas e falam, putz, ó, tem esse maluco que tem 20 anos e tem esse maluco que tem 40. Esse de 20 anos, ele é absurdamente melhor que esse de 40. O que aconteceu aqui? Só pode ser um dom, assim. Tipo, não tem como... Porque ele tem a metade da vida daquele cara. Como é que ele tem o dobro do talento dele naquela área? Só que aí, justamente, o problema é que a gente analisa de muito de longe. Você tá, tipo, analisando esses dois caras, tipo, ah, beleza, você tem 20 e tem 40. Mas você tem muitas outras coisas dentro da vida de uma pessoa que vai colocar isso ali. Primeira coisa, às vezes esse maluco que tem 18 anos, justamente, ele aplicou os últimos 12 estudando. Então, foram 12 horas. Se você botar esses 12 vezes horas e o outro, tipo, foi um pouquinho cada ano. Uma coisa que eu acho interessante pontuar aqui, eu acho que é um ponto que tá muito ligado a isso, que desvia um pouco da conversa, mas mantém, é a parada da meritocracia, sabe? Eu acho que, tipo, a parada do Dom é uma parada assim, que a galera confunde. É completando com o que o Rai e o Gus falaram. É tipo, você... Às vezes o cara que é muito bom, muito novo, ele teve as condições exatas de temperatura e pressão pra ele poder desenvolver o trampo dele. Que é não ter que trabalhar novo, ter uma boa condição financeira, ter uma estrutura familiar massa, sabe? Porque às vezes a gente acha que é só sobre, tipo, hora bunda. É sobre hora bunda, mas também é sobre outras coisas, sabe? Também é sobre você poder ter a cabeça tranquila pra poder produzir, você ter a cabeça tranquila pra poder fazer as paradas, você não ter outra preocupação, você não ter outro tipo de preocupação. Isso também ajuda muito a gente a conseguir produzir. Então eu acho que, tipo, tem muita gente que, tipo, tem as condições de temperatura e pressão certa desde muito novo, como o Rai falou. Tipo, ter um pai e uma mãe que é artista. O cara vai começar a pintar desde os quatro anos, ele não vai ter problema com os pais dele falando, meu filho vai ser artista, artista não ganha dinheiro, sabe? Não quero que meu filho faça isso. Ele vai ser estimulado pra fazer isso desde criança. Às vezes muita gente, tipo, que desenha e que faz arte, acontece o contrário. A pessoa é desestimulado ao longo da vida e por causa da resiliência da pessoa, às vezes, tipo, ela acaba conseguindo não desistir no meio daquela parada que ela fazia quando era criança, tipo, sabe? Que ela curtia e ela acaba, por causa das pessoas, por causa do mundo externo, ela acaba tipo, vendo aquilo como uma parada negativa e para de fazer um negócio que fazia bem para ela. Então, acho que o ambiente influencia muito nesse processo, sabe? Eu sou uma pessoa muito resiliente. Eu fui desmotivado a minha vida inteira. Sim. Ah, que eu ia passar fome, que eu ia morar na rua, que eu ia não sei o quê. Porque o meu pai, na cabeça dele, desenho não dava. E eu era uma criança movida à raiva. Então, isso tudo que ele falava para mim motivava mais ainda, entendeu? Então, quando ele falava, não, você não vai ser isso porque isso aí não dá certo e ninguém vive disso, não sei o quê, não sei o que lá. Eu falava, você não sabe o que você está falando, você não sabe de nada, você não é o dono da verdade. E aí eu ia lá e me focava mais ainda, sabe? Então, isso para mim funcionou. Isso era a minha gasolina. A Amanda tem uma personalidade bem diferente da minha. Ela falou que se o pai dela falasse isso para ela, ela desistia no primeiro dia. Então, tudo depende de você, da situação que você está, da sua família. São muitos fatores, né? Então, eu acho que feitiando essa questão do dono, eu acho que ele traz um pouco do vídeo do Atman e a Marina, ele fala sobre essa questão de... Ele traz um pouco sobre meritocracia. Basicamente, você entendeu o seguinte, a gente nasce e a gente depende muito da sorte. Beleza, então a gente depende muito da sorte, fechou? Então, não tem o que a gente fazer. Quem é rico é rico, quem é pobre é pobre, quem tem saúde tem, quem não tem doença. A única coisa, a única coisa que diferencia a gente e pode transformar a gente, de levar a gente para um canto até o outro, é a educação. É a gente entender o quanto que a gente pode se educar para melhorar, para a gente ter aí algum começo de controle sobre a nossa vida. Porque a gente tem muito... A sorte guia a gente até por muito, muito tempo. Então, tipo, a única coisa que você pode falar sempre é, então, como é que eu tenho um pouquinho de controle? Só um pouquinho de controle na minha vida? A única coisa é educação. Ou seja, você ir lá estudar, seja sozinho, seja com curso, seja com mentoria, seja com o que for. É você aprender coisas e essas coisas vão te mover de um lugar, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Aliás, a gente vai precisando de conselho, de coaching, o Rainer está começando na carreira, a gente vai deixar o contato dele aqui, o contato. Rainer, coach quântico, coach quântico. A única coisa, a única coisa que diferencia a gente e pode transformar a gente, de levar a gente para um canto até o outro, é a educação. Tragam suas próximas dúvidas aqui embaixo, digam o que vocês acharam, chamem seus amiguinhos, curtam e compartilhem o vídeo, toquem o sininho e é isso aí, a gente se vê no próximo e me ajuda. Valeu, falou. Uh!